Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kei Faleguru, e estamos aqui para o segundo vídeo, mais um vídeo do profissional amador. Desta vez eu vou jogar de Tristano e nossa meta vai ser matar o ADC deles. Mas, eu vou chutar um valor mais alto agora, eu acho que a gente vai conseguir matar o ADC deles 12 vezes, cara. Não, 15, 15. 15 vezes a gente vai matar o ADC deles, cara. 15. Nossa, aumentou bastante, hein? Aumentou. Estamos aqui com o Catão, com o Pieira e com o meu primo aí, o Gabriel, que é o Trollficante. Vamos ver. Eu sou o cara do menor, cara. Eu acho que dá para matar 15 vezes, cara. No mínimo, cara, o ADC dos caras, velho. Sério. Porque eu vou ser o ADC agora, né, mano? Eu vou chutar, velho. Vai dar para me matar ele 7 vezes. 7? 7? Nossa, que meta bosta, cara. Vai dar para matar, eu estou falando, vai dar para me matar 7 vezes. Eu acho que dá para matar 15. E você é esse, pesado? A meta bosta? É que ele é ingênuo ainda, ele é ingênuo. Ele não sabe que a gente... Ele não sabe de nada. A meta... É, não sabe de nada. A meta a gente conseguiu na outra partida, vamos ver nessa. A minha meta é 20. Se eu jogar de Zed. Eu vou no 20 também. Ok. Se eu jogar de Zed, a gente mata 20. Senão, eu não sei. Nossa! Nossa, assino ele, né? Perigoso. Vamos que vamos, cara. É que o meu Zed é o meu main mid. Nas outras contas. É, né? Hack maldito. Faz esse jogo que demora um pouco para carregar, galera. E vocês aí, antes de começar o jogo, dê um palpite de quantos, né? De quantos a gente vai conseguir matar o ADC. O foco agora é destruir o cu do ADC, cara. Não importa, é ganhando ou perdendo. Cara, ganhar sempre é bom, né? O teu primo tem 12 anos. Ele não pode escutar essas palavras de batalha. É verdade. É verdade. Não tá nem nas 10 da noite. É, não passou ainda. De menor não pode. Tá proibido. A zoeira não tem limites, cara. Caralho, mano. Quem que foi que não continuou? Boa. Sacanagem. Cara, 10 e 50 eu tenho que buscar minha namorada no ponto, cara. Pra evitar os futuros assaltantes. Roubaram o celular dela, maldito, trombadinha dos infernos. Aí agora ela tem meio medo, tá ligado? Aí ela me ligou aqui pra... Pô, tem um cara chamado GGGudu que não aceitou. Não, cara. Eu olhei pro lado aqui, mano. Foi um movimento muito rápido, cara. Eu vi um fant... Sério, eu olhei pro lado e o meu monitor trincou, cara. Droga. CBLOL, temporada 2016. Ao vivo. Red vs. Kennys Inks. Cês viram o CB... Cê tava assistindo o CBLOL? Não tava, Pia. Eu tava e eu tava aqui dormindo. Os caras tão bons? Eu achei um jogo... Cara, a CNB, cara... Tá fodida, cara. Perdeu 4 jogos, cara. Puta merda, hein? Perdeu os 4 jogos. Ah, os caras são muito bons. E agora perdeu os outros 2. Mas eles perderam de bobeira ou eles são ruins mesmo? Ah, na minha opinião... Não, na verdade ele é um time foda pra caramba. Só que, na minha opinião, eles não perderam de bobeira. Eles perderam porque o time tava melhor mesmo. Ah, tá. Na minha opinião, o Yoda é safadão. E é o quê? Nossa, que merda de comentário. Eu tô no mundo de qualquer lugar. Esse comentarista tá muito... Esse jogo não começa, cara. Não querendo ser chato, mas eu quero parecer um baiano falando, tá ligado? Ele foi lá, hein? E quê? E quê? E quê? E quê? Que horror, cara. Que horror. Pô, falando nisso... Eles não iam montar um time pra competir lá no europeu, lá? Que eles iam pegar um jogador... Que o público ia escolher quem que era o melhor... De cada clã? Não, mas foi já. Mas foi já. Então, o time do Brasil conseguiu ganhar? Ganhou duas, pessoal. É, ganhou duas, mas... Ah, só que eu acho que quando mistura assim, não dá tanta coisa. Ah, entendi. Então os caras não treinam juntos, os caras... Eles não treinam juntos, daí tipo assim... É, o... O... Como é que lá o jungle lá? Mas do jeito que eles estão, cara, nem treinando juntos os caras ganham, velho. Porque, na verdade, ia jogar dois caras... Acho que o Kami era inimigo de um cara... Tipo, inimigo mortal de um cara... Ia jogar no mesmo time do cara, tá ligado? Aí todo mundo queria ver o Ciclo pegar fogo. Aceita! Aceita, aceita aí, gente. Não, mas veja o exemplo lá o... O Revolta. O Revolta jogou de jungle... Aham. Cara, e tipo, ele pegou muito aquilo. Eu achei que aquilo foi muito individualismo. Não que seja um problema dele, mas é um problema, tipo, de não... De eles não conversar, tá ligado? Que bosta, né? Entendi. É, ele tinha que deixar o skill pro ADC, caralho. Não, não. Tipo, eu não tô culpando ele, entende? Entendi. Não, tipo... É, tipo, eu não tô culpando ele. Eu só tô falando que por eles não conversar, às vezes ele tomava uma atitude muito agressiva, que é o estilo dele, e os outros não acompanhavam, tá ligado? Ah, igual só no quê, tá ligado? Entendi. O cara pula no meio lá pra dar dive e só vai o cara. Que bosta, é. É foda, o cara não acompanha a calma. Isso é o problema. Olha o Zed, quem quer jogar de Zed se fudeu. É, mas eles estão sabendo já. O Garen, o Garen... Ah, o Darius, né? O Darius. Darius é banho eterno, mano. Eu vou jogar de... De Gragas, Mid. Gragas? Caralho, mano. Eu quero só ver, mano. Piar, mas é aquilo, mano. Vai lá gankar o ADC dos caras e GG's, mano. Qual que é o próximo pra banir mesmo? O Gangplank? Yasuo, cara. Yasuo, 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 Yasuo. Yasuo? Yasuo, que eu me ririo com ele no Mid. Ban-e-e já. Jax, então. Ah, o Jax tá aqui. Beleza. Ban-e Blitz, ban-e Blitz, ban-e Blitz. Não, ban-e Jax ou Draven. Pera, pera, vou banir o Jax, calma. Não, não banhe o Draven, se ele pegar o dele nós não estamos feitos. É. Vai vir mais fácil de gankar. Aham. Tem escape. Eu quero atirar em alguma coisa. Eu quero atirar em alguma coisa. Bota a curar aí, pelo amor de Deus. Eu vou de LB então, que tá bufada. Beleza. Vou descer aqui, mano. É bom que chega rapidinho. Ah, que cê da puta. Ou vai top? Tio Ninja. Vai mid. Tiro o Yashu. Aham. Mas será que o cara vai mid? Vai, vai. Aí fodeu. Pô, mas que pau no cu. Ah, Pia, mas pega top então, catão. Catão. É que mid era o catão. O meu juts. Hã? Ô, ô, o troll ficante. Cê quer ir aonde? Jungle, cara. Cê quer jungle? Beleza. Só que tem que gankar o bot só, tá? É, cê tem que gankar o ADC, cara. Vai na, vai na caúpia. Tem que gankar o ADC, tem que gankar o ADC. Verdade, né? Cara, a meta é, a meta é aquilo, meu. Vou cair matando, mano. Nossa, uma Ashe, mano, bot, mano. Ó, o Garen top, hein? A Garen top, minha pior linha. Obrigado, Brasil. Ué, tu não ia com aquele lado da azulzinha lá, Pia? Quem que é o da azulzinha? Ah, esqueci o nome dele. Aquele que tem a lanterna. Ah, não, é que eu vou jogar com você, daí eu tô mais botando fé que eu vou... Deixa eu ver. Não, 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 tá certo, tá certo. Vou pegar ele, sim. Mais fácil. Quando for gankar, é mais fácil de pegar. Até pra matar com ele, ele mata mais fácil, né, que ela, eu acho. Ou a Anne, Pia. A Anne explode os caras, tá ligado? Mas eu vou tentar, Pia, jogar 40 minutos toda semana só pra treinar, aí no final de semana a gente faz o profissional amador. Porque, cara, tá feia a situação aqui. 2 barra 10, mano, puta que pariu. Pô, o cara me avisou ali. Ah, que seu bota é exaustão. Ah, verdade. Exaustão, caralho. O Tio Ninja é típico daqueles bronze profissional que... Que acha que sabe o que tá fazendo, né, mano? Tomara que ele carregue, né? Não, porque jogar é muito metal o campeão dele, sabe? É, né? É verdade, é verdade. Isso daí o cara tirou lá das... O Tio Ninja é um tutorial pro ali, foda. O ponente é honrado, mano. Humilde na vitória, elegante na derrota. Qualquer invocador com... Nossa, o cara, putz, Pia. Veigar, mano. Veigar é suporte. Mas será que esse daí vai jogar de suporte? Vai, né? É, mas eles podem colocar o Victor de suporte, cara. Não. Ah, não, né? Ah, não, né? Ah, não. Ué, eu já joguei de Victor de suporte e fiz um arregaço, mano. Eu roubava alta skill, velho. Do DC. É, sempre, né? É, filme, joga ao mesmo tempo. Pois é, Pia. Mas acho que os caras não são tão tryhard assim pra jogar de Victor de suporte, acho. Eu fui duas, três vezes, mano, de Victor de suporte no ADC, cara. O cara partia pra cima do suporte, mano. Eu dava um stunzinho no chão, já era, mano. O cara caia naquilo loucamente. Eu acho que nós devíamos, né? É, pegar a mulherada assim, bem... Bem, assim, que é... Que é... Vier, tá ligado? Ah, colocar... Colocar a mulher, né? Ah, é verdade. Se tiver mulher no jogo ainda fazendo live stream, que é sensacional. Mas minha internet não permite. Tem que ter 50 mega aqui. Não, mas a gente... A gente pega... É porque a stream fica travando. Pra mim a stream fica travando. A gente pega uma louca por aí. Ah, dá também, Pia. Pra fazer o Skype. Dá também. A gente pode fazer stream online, né? Também. Com seios grandes ainda, né, Pia? É, urra, certeza. Ele fala assim... Oi... Eu deixo ela na webcam, daí fica transmitindo a webcam pra galera. E coloca o jogo em telinha pequena? Sim, o jogo em tela... Sim, o jogo em... Certeza, Pia. O jogo em tela pequena e ela ali, Pia. Eu quero... Tá ligado aquele negócio, né? O homem streamando. Exatamente. Fotinho do cara e o jogo. Mulher streamando, fotôno e joguinho. Exatamente, Pia. Cara, que machismo do caralho, hein? Agora, machista streamando, cara. O joguinho e a foto da mulher e a dele ali no candinho. Tem que fazer ela... Tem que fazer ela falar sexy. Sexy. E balançar o decótipi a volta e meia. Dá uns pulinhos. Ai, gente, obrigado pelo donate. Continuem ajudando o Gudu. Cada donate do Gudu. Eu tenho que iria mostrar o peitinho. Vou fazer uma comemoração. Ela coloca a mão pra cima e fica balançando o DLD4. Cara, nossa. Tem donantes acima de 100 reais e mostra o peitinho. Só uma coisa, o Veiger vai de TP? Ih, então ele vai top, então. Ah, mas ele vai de TP de cura? WTF? Ele vai de suporte, velho. Ah. Tem TP? Mas isso tá no meta? Se não ele estiver no meta... Se não tá no meta, ele é um oponente honrado. Ele é menos de level 30. Ah. Se você tem level 30 e você joga Ranked, você não consegue mais ser um oponente honrado. Você perde esse peitinho. Que coisa louca, hein? Vamos descer o sarrafo nos caras. Desafie outros a terem mais espírito e destrutivo. Desafie os outros a terem mais espírito. Eu vou mandar assim. Desafie vocês a terem... A terem mais espírito. Espí... Espíritos... Esportivos. O Veiger sem flash. Olha, os caras estão zoando o Veiger. Só porque ele tá falando pra mim ter cuidado, eu vou no mid. Falco. Cara, eu vou pegar... A adaga, mano. É pra mim começar com a lâmina de Doran. Cara, ela falou alguma coisa. Vamos lá, Pé, ó. Igual... Aqui, Pé, aqui, aqui. Vamos pegar o head deles, Pé. Vem na cal que é GG Easy, cara. Você quer filmar isso? Filma isso aqui, então. Olha isso aqui. Bota aqui a cara. Botou? Tamo vendo, tamo vendo. Tô vendo a cagada. Ah, meu Deus, cara. Que doente. Mostrou a maestria ainda. Ai, ai, meu Deus. Gastou o flash. O troll ficante. Você ganhou maestria, Pé? Você ganhou maestria, Pé? Provavelmente vale a pena tirar um palco. Ai, senhor. Pé, por que você ganhou essa maestria, Pé? Cara, que bruxão, cara. Vamos fazer uma pep aqui, ó. Eles vão vir aqui e ainda vão catar ele. Certeza, Pé. Eu entendi o tempo e o flash. Falei, vai pro YouTube. Eu não entendi o tempo e o flash, velho. Vai pro... Aqui, ó. Quando chegar aqui... Não. Nossa. Mais ousado. Vem aqui, ó. Guarda, 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 guarda. Nossa. Ah, agora eu morro. Olha as ward, mano. Que bosta, cara. Ah, já estão lá, já. Eu também coloquei ward Elipia. É o ADC, Pé. Olha lá, tá vindo, tá vindo. Olha o ADC, Pé. Tá loucão. A Ashe. A Ashe tá atrás. Ah, o foco é a Ashe, hein, Pé. Se fodeu, Pé. Queremos o culo da Ashe. Queremos... Filha da puta. Queremos o culo da... Olha lá, já correu. Cusou. Já se fodeu, já. Já se fodeu mesmo, ó. Nada. Calma, Pé, volta o foco, cara. Calma, calma. Olê. Salvei, hein. Você acha disso? Filha da puta. Ah, mano, me fodeu, já. Me fodeu, mano. Pode deixar, pode deixar. Essa vadia não vai mais bater ninguém aqui. A piranha. Desculpa, olha que eu tô indo. Vai pra Diego, seu desgraçado. Cento e... Cento e dezenove minutos pra mim... Cento e dezenove segundos pra mim... Ter o... Ah, não, tá aqui. Ajuda aqui, Trash. Ai, vou morrer. TTP. Pé, o Trash já saiu, Pé. Tô... Tô batendo na... A Ashe, mother fucker. Oh, Pé, ela fica vindo em cima dos caras. Pô, Ashe, você é muito burro. Olê, otário. Ah, mano, cadê meu feco, mano? Não tem, Pé. Você gastou. Você gastou naquela hora. Esse cara joga demais. Joga pra caralho. Olha, Ashe, a... Ui, ui, ui. Nossa, mano, eu ia comer o cu dela. Hum, filha da puta. Olê. Estou sentindo uma treta. Agora não foi merda. Estou sentindo uma treta. Eu não acredito que ela falou isso, mano. Cara, essa Ashe, ela avança, mano. Vem, 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 Trash. Vem, na calma, vem, na calma. Se fodeu, vai, vai. Nossa, se fodeu. Vai, trouxa. Vadia. Você pegou a kill ainda, né? Não importa, importa que ela tá morta. Uma kill, uma kill. Bom, errou. É, boa, boa, Pé. Iniciando. Orra. Você Trash forma mais que eu, piranha. Não, pode matar, Pé. Coitado, mano. O Vega vai ficar isolado, mano. Com a gente focando freneticamente na Ashe. Eu ainda flechei pra tentar matar a Ashe, mano. Que bosta. Me dá blue, cara. O jungle tá fudido, que é o cu. Vou pegar isso. Ah, não vai dar. Cadê essa veia de... Olha lá, voltou, Pé. Ela voltou. Cuidado, que ela tá com mais ita. Ela tá mais forte. Ela tem só uma lâmina. Ah, tem só a lâmina normal. Então não dá. Pô, velho. Você já viu o Angari perder pro Marissandra? Como, cara? Não sei como. Só preciso mirar na direção certa. Só preciso mirar na direção certa. Vamos cerveja. Ah, tem aquele item que agora aumenta o... O bagulhetes aqui também, né? Mano, eu preciso matar aquele clipe lá atrás, mano. Vai, clipe, seu delicioso. Não, espera de chegar. Espera de chegar. Ah, fique de boa. Fique na tranquila. Pegou. Comeu o cu dela. Vai, vai, vai. Nossa. Nossa. Calma, calma. Não avança, não avança. Ah, Pia. Eu ia falar, vem na... Tô chegando. Ah, demorou, né? Agora que eu tô morrendo? Seu puto. Se eu pulasse nela, Pia, eu tinha trocado kill por kill, Pia. Não tinha. Acho que ele tinha salvado ela. Não tinha. Você acha? Eu vou pra base, então. Eu vou pra base porque o Veigar tá full vida ali e full mano. Não, não. Tem que levar esse script aqui pro meta. Ah, verdade. Olê. Pia, uma puxada eu estrupo o cu dela, Pia. Sério. Cadê o... Cadê o Django que falou que ia vir aqui, mano? Calma o cara. Calma o caralho, velho. Vem na cal, mano. Vem na cal que eles vão dar dive aqui, Pia. Ah, eu tenho cura. Chega aí. Olha os caras aqui. Fortiu, Pia. Bate nela, bate nela, bate nela, bate nela, Pia. Ah, filha da puta. Só matar, velho. Boa, aê, caralho. É nóis, porra. Eu esqueci de pular ainda. Nossa, foi me... Nossa, foi... Cacetinho voador, Pia. Cacetinho voador, Pia. Cacetinho voador, Pia. Não é? Ô, Django, dá uma segurada aí. Dá uma farmada embaixo dessa torre. Só pra eu voltar. Pode pegar esse script pra você e levar pra casa. Mano, já vou fazer a sedenta. Ui, isso parece legal. Ui, isso parece legal. Mas é legal só. Pode dizer. Vamos matar o ADC. É, eu morri duas, mas... Não, morri uma. Já foi um, já que dá. Duas vezes já matou um. Saco ainda. Guarda, guarda. Guarda que dá pra matar. Voltou, Pia. A Ashe voltou com o item, Pia. Vai fazer sedenta também. Opa, errei. Cadê o time pra matar o ADC aqui? Perdão, perdão. Demorei demais. Dá uma segurada embaixo da torre aí que eu já tô chegando. Bem, tá. Quanto que tamanho é? Pia, eles avançaram, Pia. Meu Deus, eles avançaram hardcore, Pia. Nossa. Eles tão frenéticos aqui, Pia. Olê. Mas esse é o fim deles. Esse é o fim deles. Nossa, Pia, se fodeu. Bota o ADC aí na frente. Matei, Pia, matei, Pia. Chega junto, chega junto. Bota o ADC aí. Já coloquei. Bota o ADC. Olê. Que bosta, mano. Joga o ADC na frente, tá ligado? Ela flechou. Vadia. Ela viu que não ia aguentar. Quero uma casa. Quero, mano. Ó, ela voltou, ela voltou. Venha. Cuidado só com pouca vida, tá? Eu tô, é, tô, tô esperto aqui. Preciso guardar lá, né? Já tá lá, mano. Como é que tá o farm dela, mano? 42, só matei 20, não. Não tá que eu vou dar um PP aí, muito louco. E dar uma ult nela. Tô level 5. Dá uma segurada aí. Nossa, pegou nós dois. Uhul. Baza que fodeu. Vai daí, caralho. Tá aí, adiantado? Bem adiantado? Tá. Tá bem. Pode vir, Pia. Aí? Eu tô voltando pra base. Se você for, é dizer. Agora vai. Olha o TP, olha o TP, olha o TP. Ah, ele me matou, mas... Gastou muito também. Ela tá muito avançada, Pia. Olha lá, já tá lá. Olha lá, vem, 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 vem. Olha lá, vem aqui, ó. Aqui, caralho. Nossa. Caralho, mano. Ela tá driblando vocês, cara. Não, tá morta já. Ah, já era. Nossa, se fodeu. Nossa, que doente. Que doente, mano. Boa, time. Deixa pro moleque, deixa pro moleque. Deixa pra mim, sou troll. Ah, ele roubou mesmo, velho. Ah, ele roubou mesmo, velho. Nossa, que grande, que grande. É mesmo? Ladrão. Olha esse troll, mano. Sou um malandrão, mano. Puta que pariu. Eu flechei pra matar ela. Caralho, mano. Acho que dá pra matar o Vhager dele. Não, mas é que eu não tô interessado em matar o Vhager. Eu também não, eu também não, Pia. Eu tô interessado em matar a Vhager. Eu até pensei em usar flech, mas não, cara. Eu não quero esse cara aí. Mas tá com a chinela, que é o mais sucesso. Aham, eu falei, não vou gastar nela, não. Nesse do meu Vhager. Olha ali, ela voltou. É, delícia. Ó, aqui, ó. Se fodeu. Olha que bruxão. Nossa, se fodeu. Tá morta, tá morta. Eu vou com a Thresh, o seu pilando. Vou fazer o Dragão, fazer o Dragão. Bora, bora. Puxa a Cal, vai na Cal, vai na Cal. Vai na Cal que é GG Easy. Cara, a Ashe não tinha o que fazer ali, Pia. Só morrer mesmo. Ela foi pro lado, tinha gente. Foi pro outro, tinha gente. Eu tô bem certeiro nela. Já mata esse bicho aqui também. Não, eu odeio esse bicho aqui, mano. Ele tá impactado, velho. A Ashe já era, velho. O Vhager, o Vhager desistiu, mano. Acho que ele deve estar se xingando, né? Não, é que o Vhager caiu, eu acho. Que dó, importante que o The Carry não perdeu. Olha lá, olha lá, o The Carry voltou. Voltou pra morrer de novo. Olha lá. Ui, ui, ui. Tô chegando, hein, Judith. Dá uma corrida, dá uma corrida, dá uma corrida. É, vamos deixar ela avançar, ela avança toda hora, ela avança toda hora, ela é burra. Ela é tipo o Daniel, Pia. Tá chegando? Cadê o Zeca, cara? Zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Ela fez a, ela fez a marreta já, a picareta. A gente daqui, o Bordinho tá fundido. Por quê? Chegou, chegou. Hora do pau. Nossa, se fodeu. Boa. Aí, aí, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Filha da puta do ADG morreu. Agora vaza que o Camus tá vindo. Sai daí, Pia, cuidado. Nossa, catou ainda, ó. Nossa, Pia, que delícia. Ó. Olê. Ui, fodeu. Ó o Garen aqui, Pia. Sai daí, mano. Sai daí, nada, mano. Defenda aqui o cirro, fodeu. Defendeu aí, Pia. Eu sou a DC, caralho. Eu tenho flecha ainda. Bate nele no Lumino, desgraçado. Caralho, mano. Não consegui matar, velho. Olha lá, quase morreu. Nossa, ficou com um farelo de vida. Mas não volta pra ver, não, tá? Filho da puta, cara. Um tap eu matava ele, cara. Sério. Garen Lazarento, mano. For Demacia! Ah, isso é. For Demacia. Uhul! Vai daí, sua filha da puta. Não, mas o foco é o ADC, cara. Era só ter saído do Garen, velho. Você foi enfrentar ele? Quem? Eu não. Mata muito porque eu vou matar. Olha, tá ficando irritadinho lá, ó. Nossa, é. Mata muito. Joga o lixo, espera. Chora mais, chora mais. Pô, vocês me abandonaram aqui, não. Toma, tô indo, cara. Eu tenho que fazer sedento aqui, cara. Não preciso de ir mais já, derrubar a torre já. Ué, como assim, cara? Caralho. Caralho. For Demacia. For Demacia. Ô, não tinha um... Gente, nós estamos com 14 minutos e metade da meta. Aí é bom, hein? Não, tá fraco, tá fraco. É, tem que matar 15, cara. É menos da metade. É um terço da meta. Ô, ô, ô. Tá tudo, tá tudo, tá tudo. Como, cara? Nós estamos do outro lado do mundo? Cara, é a Ashe que tá aí. Ah, mano. Não dá, pia. Você tá sedando a Ashe. Você tava sozinho. É, a Ashe falou, cara. Eu mato mesmo e não tenho medo. Ô, level 20. Não faça assim, criança. Depois ela fica forte. Quero ver nós matar, desgraçado. Aham. Deixa comigo ela, cara. Deixa comigo. Cuidado aí, bicho. Quer vir? Ó, ó. Ela vem, pia. Ela não tem medo de morrer não. E o Remergin vem também. O Remergin tá na dança. O Remergin eu tô vendo ele. Tem. Vai, vai, vai. Ó lá, foi, foi. A meta, a meta, a meta, a meta. Errou! Nossa, pia. Esquece o Remer. Vai, 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 pula, pula. Aê, tá morto. Dive, 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 dive. Dive que o... Aê, filha da puta. Agora sai, deixa, deixa. Sai, 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 sai. Não, sai, sai. Pode sair. Caralho, mano. Sai fora. Caralho, tenho o Gamehawk. Ai, eu morri. Porra, velho. Falei, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Caralho, deu ruim mesmo, velho Mas matamos a Ashe, pior O importante é matar essa vadinha É, só é bom tentar não morrer, né? Fica bacana, assim Mata, pior Muito lag, velho Que lag, velho Eu que guardei pro catão da TP ali, mano Só que a gente matou o Veigar naquele rolo lá Não matamos, filho da p... Eu tentei travar o Veigar na parede, mas ele fugiu Eu dei ult no Veigar, cara A importância era a Ashe É, eu gastei tudo pra matar a Ashe, sério Eu gastei tudo também, cara Eu tanquei uns 3, 4 tiros da torre ali Eu mandei salto foguete, mandei flash, mandei a cura Tudo pra alcançar essa vadinha, mano Piranhenta Ela voltou no bot, ela quer morrer de novo, mano Sério, ela quer morrer de novo Vamo ver, velho, quando eu... Tô chegando, hein? Fai Stank, irmão Ela tá louco, né? Você tá fazendo bateria, seu viado? Fai Stank Você vai precisar depois? Não, eu sei Eu faço só um negócio no viadê Depois eu passo o computador Ah, essa Ashe, mano Ela deve ter dado TP Nossa Ela morrer Ela morrer Ela tá aí Vai lá, 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 lá... Vai lá, lá, lá... Ela tá na...? Vai, vai, vai... Vai lá, elaff... Ah, se fudeu... Vai matar, vai matar, matou, matou... Uh, ó, pía... Ia dá clara que você não mata, você viu, né... Meu pulo hardcore Por que que você mandou o flash pra matar? Eu tava sem É esse servidor da Riot Tão me dando drop mano É normal pô Piau, o importante é você focar a estica É, eu to jogando com uma internet de 3 Mega Eu to jogando com uma internet de 3 Mega Quanto é Mega sua ainda? Aqui é 15 Só que é tipo assim Eu tenho 60 Mega da Coppel Mas não instalaram ainda aqui Na casa não Desculpa então Senhor 60 Mega A Ashe ta mid? Ah mate cara né gente O Piero tem quanto? A Ashe tem que ta ai Pia Ah o dragão Calma no dragão Calma no dragão Não da mais né Tem gente aqui Vai 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 Eu vi eu vi É o Rammus é o Rammus Tô sem smite Tô sem smite Danada 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 Vai eu mato eu mato Eu tenho ult Vai valendo A equipe inimiga que é toma Vai mata essa merda Você fodeu Eu ia dar KS mano Mata ali o outro cara ali Eu ia dar KS aqui Eu ia dar KS aqui Matou Você fodeu Nossa Lalalalalala Ahhh morri Morreuuu Olha aqui não Olha minha vida É o que? Nossa todo mundo gastando flash mano Caralho mano Olha a vida do Molucco lá mano Olha minha vida Olha minha vida Não não a Ashe ta no hairbending Hairbending volta filha da puta O que o hairbending ta fazendo ali cara? O que o hairbending tem que ficar Eu vi também O hordemância For demância Se fodeu Boa Se fodeu Não da pra Não vai da pra... Não vai da pra caçar o Garamp Eu não da não da Volta, volta 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 que já Aes tá que vem 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 Aes tá aí doiii doii doi 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 Mas tem que vir comigo Olha o veigar Cuidado com o veiger A Veiger Ah ela fugiu ela fugiu Vadia, vadia Eu vou voltar pra base e comprar item Fiz o fechar lacer dentro Tem que jogar que nem eu, seus porra. Olha, como que tá a meta lá? Putz, sete, pia. Falta mais sete pra matar ela. E olha esse aí, velho. Olha, olha a nossa. Eu preciso de mais velocidade de ataque, velho. Se eu tivesse com ult... Calma, calma. Tô chegando, tô chegando pra matar a Ashe, Sapiranha. Mas antes eu vou fazer um farmzinho na bot lá. Ah, tá muita... Ah, tá muito... Tem muita gente defendendo ela, cara. Não dá nada. Nós conseguimos dar um creio, né? Não. Ó, o Trollficante quer matar a Ashe, mas eu tô vendo ele escondido no mato ali. Ô, ô, vem aqui, cara. O que que você tá fazendo aí? É a Ashe. Eu tô sem ult, eu tô sem ult ainda. Eu consigo pular nele, mas... Tá, 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 vai! Porra, tá sem flash de novo, cara. Eu deixei ela com pila puxando, viado. Eu tô sem ult, né, velho. Não adianta. Ô, Pia, você não pode falar essas coisas. Você viu minha raid? Que tesão. Acontece, cara. As melhores famílias. Merda. Ó, ó, Ary. Quem não acerta não machuca. Quem não acerta... Tô indo, tô chegando... Tô chegando no fervo aí, tô chegando no fervo aí. Já farmei um pouquinho. Ah, tá demorando muito, cara. Tô chegando, Pia. Mas cadê a Ashe? Uau, chega aqui, chega aqui. Ó o top sendo levado lá, Pia. Ah, cês tão dando DP, seus putos. Ela morreu, cara. Ela morreu. Ela morreu, cara. Tá aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Achei, achei, achei. Já vim, já vim, já vim. Ó, tão aí, né? Já tô na calma, Pia. Já tô na calma. Errou! Não vai tanto pra frente, não. Errou! Nossa, Pia. Me matou. Me matou. Ah, meu Deus, cara. Muita magia, Pia, muita magia. Tô saindo aí pra defender o top, hein? Ó, os caras vão rir um monte, cara. Esse plano não foi muito bom, Piazada. Não, mas tá easy, Pia. Tem que matar ela mais um pouco. Só piranha. É, só Riot não arruma. Com o colega a gente já alcançou, mas... 20? Tá complicado. Qual que era a primeira meta? Sete. Sete. O Troll falou que era sete, né? A outra era doze, quinze. Ah, é triste, velho. É doze, é sete. Eu também acho. Sete é... Não, mas a gente vai pegar quinze, cara. Vamos, vamos que vamos. Imagina, ninguém vai querer curtir a... O vídeo. O nosso vídeo, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá matando aranguejo, só vai. Vai, 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 pega só. Vai, vai, pega só. Cara... Eu sou o Kut, eu tô com o Kut, eu tô com o Kut. Já era, já era. Pia, ela tá morta, Pia. Na verdade... Já tô na cauda. Pia, vai, 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 vai. Já também, mas tem que ter espaço pra abrir a última. Não, só tô aqui pra... Vai, 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 vai. Aê! Aê! Porra, você não sou eu nesse caralho. Eu dei útil no cu dela, mano. Olha o Vhengar, olha o Vhengar. Ela caietou certinho. Aham. Nem eu entendi essa caetada que ela fez ali. Aê! Olha o outro Nubili, morreu! Ah! Todo mundo tá indo pro pau, mano. Vamos pro pau também. Aê! Morreu, carai! Estamos aumentando a meta, Piazada. Vamos que vai. Vamos derrubar tudo. Se o Garen não sair daí, ele vai ser limado também. Aê, porra! Volta, volta, volta! Dragão, dragão! Que dragão, velho? O dragão acabou de fazer, como o dragão? Aê, a gente já fez? Pô, chamou. Nossa senhora! Opa! O cara queimando! Ihuu! Não, foge daí, né, porra. Não vou morrer de bobeira aí. Não, já vazei. Tchau! Não dá, mano. O Garen tá muito tanque. Eu não consigo matar ele ainda. Não, não volta. Não volta, não volta. Não, deixa que o Harbinger morre lá. O Harbinger não faz parte do time. Ixi, 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 Ixi. Aonde? Não, a Ashe tá lá atrás. Relaxa. Ela tá lá atrás. Já tá. Tô indo lá atrás dela. Vai lá, tá lá. A Ashe tá muito longe. Vou pra base. Calma, cara. Calma. Tem três lá. Calma, calma. Eu tô indo pra base. Calma. Vai na Ashe. Vai, vai, vai. Ah, tá todo mundo longe, cara. Meu Deus. Nossa, o cara tá tirando x1 lá, cara. Olha lá, morreu. Burro, né, cara? Ah, velho. Eu fui lá em cima dela, me neutralizaram. Sério, putz. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. As vezes o fogo de fogo é maior que o esquadrão. Ó, nasceu o dragão, nasceu o dragão. Nasceu o dragão, nasceu o dragão, nasceu o dragão. Vem na call, Tine, vem na call que a gente é easy. Eu sei, eu vi, eu vi, eu vi. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, já fizeram. Só sai, só sai daí, só sai daí. Caralho, essa Ashe do Zofar. Não pra esse canto, hein. Opa, aqui o Veigar. Correu. Ah, esqueci do flash. Ah, o Veigar cuzão tá com tanto medo aqui. Que não fez nada. Ué, outro dragão? Porra, essa. Dá pra... Não, não, não. Tá de fuleiragem o Veigar, quer. Tá de fuleiragem. Opa, algarine aqui, hein. Mordemacião. Veigar cuzão, mano. Veigar cuzão. Pegar cuzão. Olha aí o stun, mano. Pegou. Ai, caralho. Cadê Ashe? Cadê Ashe? Cadê Ashe? Cadê Ashe, mano? Nossa, olha o Ramos em mim aqui. Cadê Ashe? Cadê Ashe? Cadê Ashe, mano? Uh, fugi. Pia, o Ramos tá loucão ali, pia. A Ashe tá escondida, pia. Não tô vendo ela. Eu tive que zonear. Tão dando tp, tão dando tp. Deram tp lá. Pô, você errei em Granger, não é um noob, né? Ó, o Veigar, foi bot. Azar, né? Só quero saber de uma coisa. Cadê Ashe? Cadê Ashe? Cadê Ashe? Pia, vou matar o Veigar, pia. Ah, correu. Ah, tá nem em cima. Ó, a Ashe tá em cima, não! Já vi, já vi, já vi. Deixa o Veigar ir forzinho, vamos pro top. Caralho, mano. Alguém deu tp na torre lá, mas tomou stun, cara. Caralho. Nossa, tá todo mundo loucão aí em cima. Eu tô chegando, piazada. Ué, chope, 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 chope. É lógico que ela tomou dano na minha ult lá, muito loucamente. Piazada, eu tô chegando. Caralho. Cuidado aí, Treff. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Cheguei. Vai nela, vai nela. Ah, mulher. Isso, porra, hein? Nossa, cara. Boa, 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 boa. Lá, 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 lá. Ah! Os bichos tancaram pra não passar. Filha da mãe esses bichos do caralho. Provavelmente vale a pena atirar um bocão. Eu tô aqui. Ó, ela tá no mid, pia. Ela tá no mid. Caralho, mano. A gente tá caçando frenético essa filha aí. Às vezes o poder de fogo é maior... Bora, bora, pega lá. Ó o cara aqui, mano. Eita, cuzão. Não, melhor que ele vai embora. É, suma. Vai ter que pegar a elanda aí, né? Tem piranha, pia. Tô na cal, tô na cal, pia. Nossa, boa. Ah, caralho. Errou. Sai, 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 sai. Ah, isso aí, gente. Porra! Fodeu tudo aqui, pia. Não é vida, cara. Sai daí, filha da puta. Corre, troll. Corre que fodeu. Ó a presa aqui. Ela espancou coisa, mano. Sai daí, pia. Ah, mano. Sai daí, cara. Sai daí. Morreu. Morreu pra Ashe. Morreu pra Ashe ainda, seu maldito. Quanto mais, morre pra ela. Pior é feito pra nós. É. Ela já tá fortezinha, pô. Ó, ela tá 6'8". Nós deixamos ela pra todos. Que que cê vê que a Ashe aqui, mano? Puxa esse cara, hein? Já era, morreu. Morreu. A Ashe vazou, né? Ó o Vitor, ele aqui, ó. Ela tava ali no... Ela tava ali no... Mas acho que... Ah, filha da puta. Por isso que ela tá forte. Olha, ela tá ali, ó. Tem que wardar esse mapa aí, gente. Essa Ashe invadir. Pera aí, eu preciso comprar item. Cara, eu não tenho uma bota, mano. Fazer bota só agora. Ó, ela tá no bot. Ela tá no bot. Bora lá, bora lá, bora lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Cuidado com o Darius no top lá. Dando o speech em dois. Vamos começar essa festa. Eu até joguei em lá. Tá. Olha esses dois que eu vou burstar ela com o Diago aqui. Tá, eu tô indo nela lá também. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Vou voltar, voltar. Isso. Caralho, mano. Fodeu a torre mesmo. Fale aí. Sai daí. Calma, André. Falei que eu ia burstar ela? Ela sumiu, velho. Nossa, mano, olha o Vhager. Louco. Ai, filho da puta. Ah, soladinho o BR. Tem que explodir ela. Mas vocês mataram ela lá? Ah, então beleza. É que a gente não aguentou mesmo aqui. Quero não matar aquele Victor agora porque eu tô nervoso. Victor Cusão. Só vai, só vai, só vai. Tá morto. Caralho. Caralho, mano. Corre que nem uma puta. Morre, matei. Viadão do caralho. Deixa ele correr, velho. Ele vai correr até o que ele quer ver, mano. Ai, 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 ai. Não acerta não, machuca. Vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, tá muito forte. Você vai morrer pra toda. Vamos lá, comando. Vamos lá. Agora eu vou fazer plano. É loucamente louco, hein. Essa Ashe tá sinistra já, pio. Fogo neles. Ó, o dragão, dragão, dragão. Já tá um dragão. Vai lá Ashe, deve tá lá, pio. Não, eu acho que só tá o... Só tá o Rambo lá. Mas dá lá Ashe então, pio. Nossa, ele se fodeu. Ó, Ashe tá vindo ali no mid, no mid, no mid. Cuidado, cuidado aí, ela tá no mid. Não vai dar, não vai dar, só correr. Só me ajuda. Nice, 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 nice. Cuidado aí, só sai, só sai. Dá lente no dragão, cara. Eles vão querer fazer. Ó, eles vão querer fazer... Ninguém conseguiu guardar lá? Nossa, mano, olha a vida dela, mano. Puta que pariu. Cara, eu tô tendo que... Ficar na base aqui com essa porra aqui. Eu não consigo ir lá em cima. Luta certo, só que vai dar boa, Vanessa. Nossa, eu tomei um burst do Victor. Nossa, que ridículo. Nossa, o Victor tá muito chato, mano. Que se expõe. Nossa, eu ia matar e ele me burstou. Acabou com o meu... Minha play. Não sei. Só segura aí a base. Cara, eu tô tentando... Bate. Daqui a pouco veio uma flechada em mim. Aciona o quê? Aciona o quê? Já acionei, cara. Não sei, cara. Alguém tá com um super hiper mega som desgrafuçado aí. Cara, tá um áudio filho da mãe aí, cara. Que porra é essa? Se vale a pena tirar ela. Nossa, mano. Então... Caralho, mano. Tem que matar esse Victor, filho da puta. Não, só flecha da... Ah, eu vi. Olha aí, Sheila aí. Aonde eu vou dar TP e vou matar ela? Fica escolhendo. Tinha que ir o troficante e você lá, Pia, que vocês conseguem dar blink nela, mata ela rapidinho. Daí eu tento... Aí eu tento... Matou. Então, viu? Gravou? Pia, vê ela, faz só isso, Pia. Eu vou... Tenta emwardar o mapa também. Gravou ou não? Foi boa, foi boa, Pia. Gravou ou não gravou? Gravei, Pia? Eu acho que gravei mais ou menos, na verdade. Como você? A hora que eu fui lá pra baixo, Pia, fudeu. Foi só ladaço, velho. Como que você não gravou? Pia, já era, Pia. No próximo... Se tiver um próximo, né? Como se tiver um próximo? Nós temos mais... Nós temos mais... Nós temos mais 10. Deixa esse aí comigo, pra mim ficar forte. Valeu. Valeu, meu. Valeu, meu. Cuidado aí, meu bitch. Só chegar aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Iiii... Olha esse aí. Olha o Garen louco, mano. Eles devem estar fazendo... Baron. Eles devem estar tentando fazer o Baron. Nada, que ponto de pálvora não resolve. Olha lá. Dá last no Baron, dá last no Baron. Eu não estou fazendo não. Não? Guarda então, guarda. O Arden está indo aí, caralho. Já guardou. Já guardou, então. Já guardou, então. Olha as costas, olha as costas. O Vitor, o Vitor. Calma, calma, calma. Tem o Vitor ali, calma. Calma, calma. Estou sem loot. Cuidado com o Vitor chato dos infernos. Calma, calma, calma. O inibidor vai nascer, galera. Só aguente mais um pouquinho. Ah, mano, olha o dano velho. Que o Vitor... Calma, calma, calma. Matar ele, depois não matar ele. É, o Vitor está muito foda. Calma, mas você tem que jogar com calma. Ó, este está vindo em mim aqui ó. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. Uooo! Put-a poker! É o que, maluco? É o que, maluco? É o que, maluco? É o que, maluco? Hahahaha, batei, batei O badia morreu, só que o cara destruiu o inibidor, né? Ó, voltou, 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 se fodeu Mano, eu vou na cauda ele, pia, vai 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 Por demência Que corre mano, só batendo esse vagabundo, tá morrendo já Vou, vou, vou Nossa, eu joguei pra caralho mano, só o mito Ah, caralho, ele deu aquela magia, motherfucker, cara Porra, que magia filha da puta mano, odeio essa magia Ele deu aquela que, ele deu aquela magia que, ele deu aquela magia que pula mano Filho da puta Caralho mano, ele deu aquela magia que pula velho Eu ia matar o Veiga, que cujão O Veiga saiu com... Nossa, o cara acabou com a minha play Olha o bote, tá indo É a Grissão Barba? Que delas Ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo, alguém que tá segurando a terra Ó, ele tá lá embaixo Cara, preciso fazer a lembrança do Lorde mano, pra... Ó, alguém tem que armar um mid lá, tá? Só pra saber Nossa mano, voltou debaixo velho Ó, o Midi tá entrando lá, pesando Ó, tem um cara aí É que eu não consigo segurar Cara, eu tava de boa mano, falando Caralho, matei os dois Cadê o frag dela mano? Pia onze Pia Falta... Falta... Nunca, nunca nós alcançamos um... A meta máxima hein É cara, a máxima tá tensa mesmo Olha ela, olha a mão É, vamos boostar esse Viktor primeiro Vai vai vai, é, tem que boostar os... É um molde Vai, mas mata então Mas essa é a intenção Caralho, isso caralho, viu? Como que faz? Ai, 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 ai Nossa, cara, olha ali ó Eu vi ó, tá vindo pra mim Nossa Pia, que delícia Puta, nossa Bate nela, joga bombinha Já joguei cara, nossa que mentira Ah, ela deu ult né Eu pensei que ela ia ult e eu ia conseguir dar uma magia, filha da puta Eu podia ter flechado Ah, ela tá com aquele item lá Que regenera o... Calma aí, não vai não, não vai ainda não Caralho, mano Eu podia ter tacado o ult nela Mas não deu tempo Bosta, hein Vamos jogar consciente pra gente conseguir matar mais Porque se a gente durar mais tempo no jogo A gente mata mais ela Vai matar mais, verdade Real Miner tá brabo Aquele é ruim, né, velho Que burro, velho Fazer penetração, vou dar dois tapas Eita Ah, caiu O traficante tomou o DC Que bosta Cara, ele tava solando ela, pio Ó lá, ó Quem não acerta, não machuca Caiu, já era, meu irmão Mais um dragão, velho Acho que é o quinto, já? Deles? Não sei, cara Eu te desafio a me desafiar Olha, tô de volta Reconectou Reconectou Caralho, que bosta, mano Tô muito lento Olha o ar de eles, hein Vale a pena atirar um bocado Vai ter um Victor aqui Ah, Victor Saeche é uma cagada Saeche é uma cagada, mano Puta que pariu Pensei que eu aguentava ir no X1 contra ela Vadia Não aguento, ela tá forte Como é que vai, vai ir no No chão, lá Queria saber quanto de dano ela tá, mano Ah, já deu pra ver, né Tô bastante Você viu? De Braz do mal? 334, vai tomar no cu Nem deu o tempo Remove todos os efeitos negativos Cara, tô tentando segurar aqui Provavelmente vale a pena atirar um bocado Olha as costinhas aí, olha as costinhas aí, cuidando Vamos pegar ela Caralho, mano, tá os quatro ali, pia É que o Victor, o Victor tá Tá nucando muito bem, pia Olha, ela quase morreu, pia Ela quase morreu, pia Ela quase morreu, pia Ela quase morreu, pia Ela quase morreu, né Mas ela usou o... Usou o negócio Usou tirar Olé, filho da puta Não queimou Caralho, mano, eu precisava ter dado três tapas no Victor pra matar ele Desgraçado Pia, a gente tá lá em cima, pia Tá loucou na equipe, ó Você não vai matar ela Ai, caralho Salta, salta, salta Ah, pia, eu tinha flash, mas eu não quis flashar Vai acabar o jogo, sem nós, vai ter nossa neta Que bosta, pia Ah, que óbvio Quase, mano Ela tá com deficiência Vai, 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 vai Ai, filha da puta Puxa ela Vai, cara Ela joga bem, velho Vai, vai, vai Ah, o Garin tá lá Não vai, caralho Ah, que ódio Ah, que ódio Que raiva, cara Esse slowzinho dela é muito chato, né, cara Ela joga bem pra caralho, velho A carta certinha Não Ah, mas é que o slow dela é chato pra cacete, mano O slow dela deixa até o ataque, uma bosta Mas não deu pra essa Ah, só a primeira meta, nem a segunda meta não deu Não deu nem, só a primeirinha, né, sete Ah, a primeira tava muito baixa Ah, mas, né Falei, cara Um 15 dava, cara 11 de novo, velho Olha, que bosta O que é o nosso número? Deixa eu ver lá É, né 11, 11 mortes? 11 mortes? 11 Caralho, eu não consegui pegar o skill dela, mano Lá embaixo Que bosta Esse slow que ela dá, mano Eu acho muito foda Piazada Fai aí, falou Falou, falou Bom, galera, é isso Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe Para mais vídeos de zoeira e focar numa meta melhor Mas sabe o que eu acho que tem que fazer, cara Jogar um pouco certo Só que zoar e tentar ganhar Mas a ideia não é essa, galera Então, o que a gente faz? A gente simplesmente morre, morre E tentamos conseguir a nossa meta Coloquem metas nos comentários, dicas e sugestões Tipo, não pode usar pote Vai ter que fazer AP para DC Qual o herói, né, se a gente tiver disponível Então, digitem aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Vocês querem falar alguma coisa, pessoal? Quero agradecer aí a colaboração de todo mundo Dar aquele like, like, sucesso, né Assim Vem para nós que vem na calca é GG É, né Caralho, mano A gente matou ela 11 vezes, tia Faltou mais 4 para atingir a meta, pia A segunda meta, né Caralho, mano Ai, é um lixo que não sabe jogar Olha, os caras estão chorando, mano Puta que pariu, velho Se fuder Bom, galera, é isso Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo E vão lá na página do GUDU Oficial Facebook.com.br GUDU Oficial Dêem um curtir, né E também aqui se inscrevam no canal, galera Youtube.com.br GUDU Oficial Ou digita aqui no Pesquisar G-U-D-U Oficial É facinho Não dói nada Né Olha lá Estamos com 417 inscritos Vem aqui, clica aqui em inscrever-se Pronto, tá aí Esse cara bonito de óculos aqui Certo? Então é isso Obrigado E... E...